Música Grandes Brothers, Grandes Sisters, aqui quem fala é Ivo Medeiros do canal Nerd Retro Trazendo mais um vídeo de The Witch E3 galera Olha só, ficamos aqui né, perto desse moinho aqui Acabamos de matar um Griffon E eu acredito que a gente tem que levar a cabeça desse Griffon As definições de vírus foram atualizadas Eu acredito que a gente tem que levar a cabeça desse Griffon para o exército lá, o general do exército Vamos ver se é né, vamos chegar lá Geralt O lugar de poder, deveria tirar dele Vamos lá, vamos lá Acho que eu passei no meio do cemitério, olha ali, uma cidade lá na frente, cara, as ruínas aliás Vixe, a galera enforcada aí O cara tem que passar Esse rio aqui né, velho Diz que tá lá do outro lado do rio Deixa eu ver aqui como é que eu faço pra Hum, ali parece Ah, aqui tem um caminhozinho galera Ele não quer descer Pronto, desceu aqui Vai pela beirinha do mar, meu filho Vai garoto Tem medo não Beleza Olha só galera Encontrei aqui um caminho, cara, que corta o rio Pronto Já estamos no lado certo Eita caralho O pântano Tem que ter cuidado com os gases, né galera Vocês estão ligados, né Beleza, cara A gente ia dar uma volta Os caras ainda estão fazendo exercício, velho Vamos dormir, galera Saia do cavalo Beleza É aqui mesmo O que é isso? 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 Você me levou para um homem blindo ou um fulho? Essa grana está morta Então, um fulho O que é isso? 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 Por favor, caminhar aqui o tempo todo Há por cima do meu nariz? Você poderia ter falado assim Sim, eu poderia ter Mas você não... Eita porra Nós não estamos terminados É o seu, esse gold Eu não queria que você diga que você esteja inadequado Eita porra Eita porra Cadê o menino cara? Tá levando chibata aonde? Que daqui to ouvindo Eita porra Eita porra Prepare-se para Com Vanash Ah, se encontrar com Vanash V-Vaceni Vamo lá Abaquei essa porta ai E o menino entrando na chibata Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Apanha ai Que Caralho, daqui da pra ouvir Cadê meu cavalo? Onde é que meu cavalo foi? Ih, tem que subir Ainda tem que resolver coisa lá Stop! Vamo lá Tch 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 Subiu aqui de novo Ih, eu acho que tem que salvar esse menino ai Da chibata meio Stop! Vamo aqui Por favor, não mais Ou não Ai não, cara É porque aponta lá pra trás Não, é aqui É Aponta lá pra trás Stop! Certo, cadê meu cavalo? Eu deixei ele por aqui Sai fora, cara Sai fora Eu vou lhe dar uma liceira Eu vou te dar uma liceira Ih, foi mal, cara Foi mal, foi mal Ai Vou sair fora, vou sair fora Pô, cara, perdi meu cavalo, cara Caralho, tá massa essa tarde aí, ó Cara, o cara ainda tá vindo atrás, manchou Puta merda Caralho Levei uma agulhada Aí acordei agora de noite No meio da escuridão, velho Cara, que massa, viu E olha o som O que tem aqui, mano? Ah, um item aqui dentro Vamos lá, né Vamos seguir aqui o caminho que tá muito perigoso Esse pântano de noite Olha só a ventania, velho Que massa Deixa, uma carroça abandonada aqui Opa Derrubei um Um viadinho aqui Pra pegar um life Beleza Sem querer, do muro Eu matei um viado Caralho Massa, galera Estamos chegando perto Vamos cortar aqui o caminho Espero que não apareçam Espero que não apareçam os lobos aqui, né Ou outras criaturas aí Vamos ver aí se aparecem Já pra ter chegado Eu fui lutar contra o mané Ali tem um ponto de exclamação Vamos embora Beleza Beleza Espero que não Opa, será que eu cheguei? Cheguei, velho Essa aqui é a casa Agora onde é que fica A frente da casa Aqui, não Ah, tá aqui Opa, beleza Tá aqui ele Beleza Algo errado Eita, pô Vem para o goleiro Galera Geralt O que aconteceu com os caminhos? Melhor 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 O que é isso ai? O que é isso? O que é isso? Não. Ainda não. 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 Ainda não. Viu? Viu? Deus nos salvar! Viu. Não devolve. Venha de volta! Muito obrigado por não se envolver! Vamos lá, vamos lá! Aquele brawl, nós não começamos. Desculpas, desculpas. Você não mudou um pouco. Caralho! Yen, como... Eu recebi um reporte sobre um espírito que apareceu em White Orchard. Eu sabia que era você, procurando por mim. Shhh... Eu poderia ter esperado até que você encontre-me, mas... É... Desculpa, não esperava te ver. Como você imaginou isso? Você não imaginou que você teria um escorpião de Nilfgaard? Eita, nós! Não me engano, Yennefer. E eu lhe darei. Em Vizima. Precisa os seus cavalos. Nós podemos falar aqui. Há algumas orchardas maravilhosas perto de lá. Há até a flor. Uma tentativa proposição? Desculpa, eu tenho que dizer não. Você vê alguém que te espera. Emperor Emirvar Emreis. Eu me lembro entre esses grupos. Bem... Agora ele deseja... O tipo que você não pode refutar. Eu não. Mas eu poderia ter. É... É... Menina e a gata, né cara? É, a menina e a gata, né cara? Pensei... O que e você? Eu vou na direção diferente. Sim, eu me lembro. Como é teu rosto? Swift? Não posso reclamar. Por que você me pergunta? Eu gostaria de voltar atrás de... Ah, pronto, o cavalo, cara, ainda bem Você sabe, eu tive um sonho sobre você recentemente Sabendo você, provavelmente foi um maldito Vixe, um cavaleiro negro, olha Caralho Caralho Escaparam, bicho Não, como é que você vai falar disso? O que? Depois de um minuto A história do cavalo começa perto da Orchard do Branco Caralho, galera Passamos, cara Passamos Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Isso deve suficitar. Olha só, olha lá o efeito da barba crescendo. Realmente, velho, tá crescendo aí. Que massa, cara. O garoto vai se referir a sua majestade imperial por seu título completo ou não. O garoto vai estar sentado na pergerre. O que agora? Nessa... caixa. Tethwin, resfavar o garoto dentro de uma perda de 0,5". O que está errado com a minha perda? Eu sempre pensava... O que acontece? Você... Been na perda de um tempo. Ok, faça... Tilt a cabeça para trás, por favor. E senta só. Feet tão bom. E prepara para responder algumas perguntas. General, eu não tenho certeza que isso é adequado. Eu não consigo pensar em um momento melhor. Mourvan... Claro. A gente vai estar fazendo a barba. Então... Geralt... de Rivia. Geralt... Eita, nois! O Fulltest me pediu para acelerar o caminho. O garoto está no meu caminho. Cortando o ar de lava. Vamos lá. Então... Você encontrou a barba. Você encontrou a barba em... Eu fui no Flotsam com Vernon Roach. Comandante das Bluestripes. E... O poderoso tinha imprimido a Triss Marigold. E assim você fez. Comandando a Radovid o controle da... Nilfgaard recentemente começou uma guerra. Veja como eu tenho certeza. Eu estou quase morto. Eu tenho medo que eu possa encontrar essa dificuldade. Eu assisti ela chegar na MegaSkill. Bem... O Interesse Nacional chama... Bem, essa aliança foi desolvida. Então... Nós ouvimos. Eu acredito que isso é tudo. Com essas formalidades... Parece ser um babacão. Eu poderia ter dado-lhe um advogado. O que é isso? Parece que eu estou preparado para uma casada. Se isso é assim... Eu teríamos preparado o garoto do garoto. Um garoto da Dela. Ou possivelmente uma casada de aliança. E o ponto de... Norte, Norte ou Norte. Nós não gostamos de cores garras. O garoto me diz uma vez que ele... Uma vaga... Direito do Nordling. Você poderia ver. Com mais esse vídeo de The Witcher 3. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou... Dá um joinha aí. Tá bom? É... Você que não é inscrito... Por favor... Se inscreva. E acompanhe galera... Todas as notícias sobre o mundo dos games. No Ambiente Geek. No Facebook. Link na descrição. Tá bom? Muito obrigado a todos por terem ficado até agora comigo. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Falou! Certo. Vem. Não sei. Certo. 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 Tendo. Não sei. Obrigado.